Olá pessoal, nós estamos aqui no Teatro Coliseu, acompanhando o último ensaio do grande espetáculo que vai acontecer no palco do Canal 2, a partir das 21h30, no dia 31, e que vai marcar a chegada de 2019 em Santos. Vamos acompanhar um pouquinho do ensaio. . . . . . . . . . Música Música